Já tem uma semana que eu tô limpo de você De olhar essa história não sinto saudade Tero curtida, tero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei A nova mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Para não deixar mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar essa história não sinto saudade Zero curtida, tero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Para não deixar mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Para não deixar mensagem outra vez Se não recairei Chama cá sucesso No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo Mas passou e amanheceu Vem você acordando do meu lado Foi estranho No calor da trânsula escapa da minha boca Foi quase derranhada Sai e eu te amo Ele sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com prazer E foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir Nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo O dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o teu amante A sua segunda opção Gói demais Se é feliz da rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Nessa terra não existia amor Não era pra passar do beijo Mas passou e amanheceu Vem você acordando do meu lado Foi estranho No calor da trânsula escapa da minha boca Foi quase derranhada Sai e eu te amo Devo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com prazer E foi naquela hora que vi que você Nunca vai assumir Nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo O dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o teu amante A sua segunda opção Gói demais Se é feliz da rua E ter que engolir o seu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Música 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 Tobe, eu já sei Que na madrugada você volta Eu já me acostumei Eu já não tomo a secha na porta A saudade vai se achar Numa mesa de bar Só prenda pra me esquecer Quando a música tocar Aí você vai correr Na cama que te dá prazer É só você beber Pra vir me procurar É só encher a cara na balada Pra vir me procurar É só você beber Pra vir me procurar É só encher a cara na balada Pra vir me procurar Pode ir Eu já sei Que na madrugada você volta Eu já me acostumei Eu já não tomo a secha na porta A saudade vai se achar Numa mesa de bar Bebendo pra te esquecer Quando a música tocar Aí você vai correr Na cama que te dá prazer É só você beber É só você beber Pra vir me procurar É só encher a cara na balada Pra vir me procurar É só você beber Pra vir me procurar É só encher a cara na balada Pra vir me procurar Chama no XF7 News Chama no XF7 News Se você não me quer é bem melhor falar O seu silêncio me machuca e só me faz chorar Só os dois jogam fora o meu sentimento E se tiver em outro que precisa dizer Eu sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu perdão Nem por um milhão E nem por um milhão Mesmo se você me prometer E pra sempre ser o meu bolsão Nem por um milhão E nem por um milhão Por um milhão E nem por um milhão Se você não me quer é bem melhor falar O seu silêncio me machuca e só me faz chorar Só os dois jogam fora o meu sentimento E se tiver em outro que precisa dizer Eu sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é engano E nem por um milhão Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu perdão Nem por um milhão E nem por um milhão Mesmo se você me prometer E pra sempre ser o meu bolsão E nem por um milhão 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 Chama com o garoto do PC Sei, mas acho que te amei em outra vida Te olhei e algo lá no fundo me dizia Quero encaixar o meu coração Descer daí, emprego em suas mãos Eu tô pensando em casar numa casa pra não morar Tô vendo chuva de alas fazendo plano pra nós dois Vou te roubar pra mim, assim vou te prender em minha vida Me foi nesse sorriso, nesses cabelos grandes E vi meu paraíso Tiro no meu peito, certeiro foi amor E o menino bobo se apaixonou E o menino bobo se apaixonou E o menino bobo se apaixonou Sei, mas acho que te amei em outra vida Te olhei e algo lá no fundo me dizia Quero encaixar o meu coração Descer daí, emprego em suas mãos Eu tô pensando em casar numa casa pra não morar Tô vendo chuva de alas fazendo plano pra nós dois Vou te roubar pra mim, assim vou te prender em minha vida Tô vendo chuva de alas fazendo plano pra mim, assim vou te prender em minha vida Tô vendo chuva de alas fazendo plano pra mim, assim vou te prender em minha vida Tô vendo chuva de alas fazendo plano pra mim, assim vou te prender em minha vida E o menino bobo se apaixonou Eu ativei o meu coração Se a puta ia me aguardar Se isso fosse bom, eu ainda namorava O mal de tarde ex ligando de uma ligada Se arrepender que a outra deu uma sentada Que a outra deu uma sentada Mas ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta, dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta, dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta, dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta, dá uma sentada Eu ativei o modo fruto e a puta ia me aguardar Se isso fosse bom, eu ainda namorava O mal de tarde ex ligando de uma ligada Se arrepender que a outra deu uma sentada A outra deu uma sentada Mas ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta, dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Eu pego o outro, ela volta, dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta, dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta, dá uma sentada Agora diferente você não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer voltar atrás O errado foi eu, o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida e meu Deus Quero ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo, me dá só mais um beijo Agora diferente você não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer voltar atrás O errado foi eu, o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida e meu Deus Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Puxa a capzera, seu menino Quando acordo, lembro do seu rosto No seu corpo, pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembrança que não sai da minha memória E só agora, eu caí na real E não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar, não vou mais ressentir Porque não dei valor pra todo o seu amor E hoje eu choro com essa saudade que já não me deixa em paz Mas tem outro igual Então me esqueci Porque tudo que hoje eu queria era ter uma chance a mais Para voltar atrás Quando acordo, lembro do seu rosto Do seu corpo Do seu corpo Pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembrança que não sai da minha memória E só agora, eu caí na real E não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade que não vai passar Mas foi melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar, não vou mais insistir Porque não dei valor Pra todo o seu amor E hoje eu choro com essa saudade que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Não vai ter outro igual E tão especial Porque tudo que hoje eu queria era ter uma chance a mais Para voltar atrás Música Tchau, tchau. Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele e mais você não ama E o que tá faltando lá tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele e mais você não ama E o que tá faltando lá tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ao vivo é show, menino E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando E só porque você fica sem jeito Se alguém pergunta Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Apaixonar o coração Apaixonar o coração E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo E a gente se encontra em segredo E só porque eu tô te encarando E só porque você fica sem jeito Se alguém se encontra em segredo Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido Se é escondido que tá dando sorte Amor só tem que ser vivido 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 E você foi jogando Amor só tem que ser vivido E foi jogando pra lá vaso ao vento Se sente medo pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Cê tá de volta antes de secar Você arrumou a mala, só pra ter o trabalho de desarrumar Evitar a saudade de quem vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra ter o trabalho de desarrumar Evitar a saudade de quem vai passar, nem vá, nem vá Eu ando meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva e eu tenho certeza que você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra ter o trabalho de desarrumar Evitar a saudade de quem vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra ter o trabalho de desarrumar Evitar a saudade de quem vai passar, nem vá, nem vá Tentar até que eu tentei, mas ainda não tem curso para especires É saudade, você tinha razão, e no final sou blusa e você é solidão Mas eu tô disposto a tudo, pra ter se até o mundo Garrado na turbinaria e um avião, tirar você da cabeça Porque eu já desisti do coração Me ajude aí, volta pra mim Se não o teu bebê vai virar um bebim Me ajude aí, volta pra mim Se não o teu bebê vai virar um bebim Me ajude aí, volta pra mim Se não o teu bebê vai virar um bebim Me ajude aí, volta pra mim Se não o teu bebê vai virar um bebim Tentar até que eu tentei, mas ainda não tem curso para especires É saudade, você tinha razão, e no final sou blusa e você é solidão Mas eu tô disposto a tudo, pra ter se até o mundo Garrado na turbinaria e um avião, tirar você da cabeça Porque eu já desisti do coração Me ajude aí, volta pra mim Se não o teu bebê vai virar um bebim Me ajude aí, volta pra mim Se não o teu bebê vai virar um bebim Me ajude aí, volta pra mim Se não o teu bebê vai virar um bebim Me ajude aí, volta pra mim Se não o teu bebê vai virar um bebim Puxa, biguari O que você acha que tá tudo bem E eu não estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança no meu peito mostra Que ela me deixou ter menos de um mês Na flor ainda tem o cheiro do shampoo E na minha mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não volta pra mim esse mundo pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança no meu peito mostra Que ela me deixou ter menos de um mês Na flor ainda tem o cheiro do shampoo E na minha mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Dessa gelada Dessa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não volta pra mim esse mundo pode acabar agora É, olha eu aqui Da vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado plaga em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que cê tava na cama E o DJ da graça faz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que cê tava na cama E o DJ toca essa voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Mas cê deve ter jogado plaga em mim Mas cê deve ter jogado plaga em mim Eu não quero beber Eu não quero sair Na vida de solteiro que sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que cê tava na cama E o DJ toca essa voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que cê tava na cama E o DJ toca essa voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Música 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 Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí